Hoje só tem Quero o murmúrio do canto da noite que vem me embalar Quero escutar a saudade que tem tanta coisa pra me revelar Lembrar que te amei muito mais do que é ter me tido em uma ilusão E preencher o vazio com tudo que dita o meu coração Hoje só quero o murmúrio da brisa macia Que vem lá do mar Quero seguir o caminho do tempo que passa pra não mais voltar Cantar e quem sabe chorar tudo quanto ganhei, tudo quanto perdi Relembrar amores que vivi Há quanto tempo que eu vivo a buscar solidão Loucuras fiz pra me enganar, pra me perder sem razão Hoje só quero poder relembrar, sob o clarão do luar, tudo que sofri sem reclamar Hoje só quero o murmúrio do canto da noite que vem me embalar Quero escutar a saudade que tem tanta coisa pra me revelar Lembrar que te amei muito mais do que é ter me tido em uma ilusão Preencher o vazio com tudo que dita o meu coração Hoje só quero o murmúrio da brisa macia que vem lá do mar Quero seguir o caminho do tempo que passa pra não mais voltar Cantar e quem sabe chorar tudo quanto ganhei, tudo quanto perdi Relembrar amores que vivi Há quanto tempo que eu vivo a buscar solidão Loucuras fiz pra me enganar, pra me perder sem razão Hoje só quero poder relembrar, sob o clarão do luar, tudo que sofri sem reclamar Tudo que sofri sem reclamar É conhecima que ficareil, tudo que sofri sem reclamar